E aí galera, beleza? Estamos aqui com a Nissan Kicks, a chave presença dela aqui, vamos dar um rolê com ela, primeira partidinha do dia aí, do final de semana, estamos aqui na Vandré Veículos, eu vou fazer um socorro e vou utilizar aqui a Nissan Kicks Drive, esse rolante está baixo, só que ele regula, regula. Deixa eu segurar aqui, opa, peraí, muito baixo o rolante, agora está muito, não, agora está bom, vamos lá, fazer um socorro, mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades aqui desse carro, que é bem incrível inclusive. Olha, vocês não viram, porque eu precisei cortar, mas ele fica apitando caso eu não ponha o cinto. Galera, esse daqui é um CVT, é um câmbio CVT automático, simula as marchas, né? Então você não percebe a mudança de marcha, ó, estou acelerando, ó, não tem tranco, ele é gradual, é muito legal isso aqui, viu? É show de bola mesmo. Dá uma olhadinha aí, ó. Tem a central multimídia, que tem todas essas funções aqui, tá vendo? Mas agora está na rádio, vou até baixar aqui para não atrapalhar o som aqui. Dando um rolezinho aqui pela City. Mas é um carro muito agradável, motor 1.6, CVT, bem potente, viu? Não tem nada de pesado, não, é bem potente para o peso dele. Ó, espertinho para caramba, viu? É que os carros são mais modernos, né? Então você pega um motor 1.6 num carro desse tamanho... Vai muito bem, olha o tamanho. É um SUV, né, mano? Olha o painelzão dele. Rolezinha de Nissan Kicks. Esse carro chegou agora, eu não sei nem o ano dele, falar a verdade para vocês, viu? Depois eu vou ver o ano dele. Estou andando nessas ruas aqui, essas ruas são mais tranquilas, dá para eu filmar e mostrar. Mas, ó, tem aqui comandos no volante, ó, comandos no volante, central do ar aqui. É bem confortável. E o legal dele é achar as presença. Cara, o próximo carro meu, eu acredito que vai ter chave de presença, olha o pombinho. É muito, é muito, é muito chique, mano. É muito legal. O negócio fica, ó, a chave aqui. Fica no bolso, ó. Já era. Não tem segredo, entendeu? Nissan Kicks é um ótimo carro. Esse aqui vem com bancos em tecido, ó. Você que está pensando em comprar, na descrição tem o telefone do vendedor, troca ideia com o vendedor. Aí você pode, de repente, esse carro aqui pode ser seu. Olha lá, esse aqui vem com controle de estabilidade, ó. Tá vendo? A central do ar dele. A multimídia. Tá vendo? É muito legal. Eu gosto muito desse carro. Então, como eu não sei muito bem sobre esse carro, porque eu não estudei ele ainda, ele acabou de chegar na loja. Eu vou deixar na descrição a ficha técnica dele, tá bom? Então, pra você ver aí. Ficha técnica na descrição. Tá ligado? Ó, deu uma paradinha aqui que eu estou esperando o Joel estar arrumando o carro ali. Aqui. Câmera de ré, ó. Pelo jeito tem sensor também, viu? Pelo jeito tem sensor também. A hora que eu parar ali, eu já vou mostrar o carro pra vocês. Por fora, tá bom? É que agora eu preciso ir pra loja. A hora que eu chegar na loja, eu mostro o carro pra vocês. Ó, esse daqui é o carro por fora. Beleza? Olha que bonitão. Show, hein? Olha. Versão SV. Kits. Tem sensores, ó, de estacionamento. Ó o banco traseiro, como é que é. Banco traseiro com encosto de cabeça pra todo mundo. E cinta de três pontos pra todo mundo, ó. Tá até travado aqui. Ai. Cinco, três pontos pra todo mundo. E isofix. Tá vendo? Aqui na frente. Eu estava aqui e não deu pra você ver, né? Olha ele apitando porque a chave tá no meu bolso. Vidro elétrico, nas quatro. É... Ajuste elétrico dos retrovisores. Controle de estabilidade. Isso daqui a gente vai ter que pesquisar porque eu não lembro. Isso aqui tudo, ó. Ó, que show. Tá vendo? Costurinha no banco. Olha o tecido, como é que é. Pra vocês verem. E aqui é outro tecido, ó. Olha como é que é. Ajuste de altura aqui do banco. Ajuste de altura do volante. Rodas de liga. Olha ele apitando por causa da chave. Olha o botãozinho aqui, ó. Da... Da trava. E é isso. Quem quiser, então, entre em contato agora mesmo com a gente, ó. Olha ele apitando por causa da chave. Ó. André Veículos, fica em frente ao Bradesco, em frente ao Dom Pedro. Galera, então é isso aí. Quem quiser comprar o carro com a gente, então, entre em contato. Na descrição tem telefone, tem tudo. E é isso aí. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.